Música 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 E ai pessoal, estou aqui com mais um vídeo e eu estou aqui com o Bacheiro de Falar o Gafo de Cart Primeiro isso eu vou baixar ai via torret, vou abrir a pasta ver com botão direito se me der imagens, eu extrai aqui óbvio que eu demo 2, eu monta Windows 10, 8.1 ou 8 abre ai menu setup, executa como administrador, vou dar uma pausa aqui porque vai demorar um pouquinho espera ai ai pessoal, abrindo o instalador, dá o next, onde você vai instalar o jogo, dá o next next, marca essa caixinha, dá o next, instala não vou instalar porque já estou instalado vai criar um ícone desktop ai vocês vou botar direito propriedades compatibilidade executar esse programa com administrador aperta aqui to bem executar esse programa com administrador aplica ok clica ai ok vamos dar um executar como administrador esse jogo sim ai pessoal aqui nessa abinha aqui, é os controlador do jogo aqui os gráficos, aqui a resolução, que você escolhe ai qualquer uma que as qualidades lá que se você quiser botar uma janela deixa assim, se você quiser ou se você quiser moda janela deixa assim, dá um play eu não vou abrir aqui porque talvez o gravador não grave mas o jogo vai funcionar com certeza e é isso e é isso quando você abrir o jogo já pode jogar seu jogo normal ai normalzinho e é isso, esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram dá um like ai se inscreva no canal tá acompanhando os próximos vídeos dá um like no vídeo pessoal é nóis, fui até a próxima tchau